Beleza, estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft, mas temos raça diferentes, porque vocês estão gostando muito! E hoje, eu serei o Visão no Minecraft, e meu caro amigo, braço direito do Duzão, será um velocista! Como vocês podem ver ali atrás, ó, ele já tá virando flash, o bicho tá rápido pra caramba! Então, bora lá, galera! Mais um dia, mais um vídeo, e hoje, a gente vai jogar com heróis, fechou? Vamos lá! Vamos começar, então! Pode parar de andar rápido aí, pode espinar um pouquinho! Hoje eu sou o homem mais rápido do mundo, Alex! A gente já sabe, eu falei nesse vídeo, que a gente sabe, o pessoal já sabe que você é mais rápido do vídeo, assim, entendeu? Vamos uma corrida, então, vamos uma corrida, então! Não, 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 pera aí, não, não, vamos uma corrida, então, vamos uma corrida, então, pera aí, vamos uma corrida, então! Vambora, então! Você quer ver o que é mais rápido desse negócio? Até lá, então! Pode ir, então? Pode ir lá, sozinho! 3, 2, 1, uh, Alex, você é fraco! Não, gente, vocês sabem que nos vídeos de raça, a gente sempre dá uma demonstração dos nossos poderes, então, Dudu, vou mostrar aqui meu primeiro poder pra você, ó! Meu primeiro poderzinho! Fraco demais, Alex, só isso! Só isso, Alex! Meu primeiro poder, meu segundo aqui, ó! Passa aqui por mim, vem cá, passa aqui! Passei! Relaxa, você não vai acertar! Não funcionou, né? Eita, eu tenho uma visão telescópia, caramba, que louco, consigo ver mais de perto! Só que o que é legal desse aqui, Dudu, o que eu mais gosto do visão mesmo, é a intangibilidade dele, eu consigo andar, pelas paredes! Ó, esse é top, que aí ele anda pelas paredes, mas só isso também, Alex, porque assim, eu sou flash, tá? Os outros, a gente vai ver com o tempo, mostra só um pouquinho, deu pra o pessoal ver como é que funcionou o velocista aí! Aqui, ó, eu ando pela água, de início, assim, ó! Sim, eu sei que você tem mais poderes, além desse, mostra pra mim! Ó, eu tenho aqui, esse aqui que faz um rei demoinho, Alex, ó! 3, 1, 1, e... Mostra! Toma! Mostra o que eu não vi! 3, 2, calma, vamos testar o outro aqui, vamos testar! Tem que carregar, né? Ah, esse aqui, tu vibra, psssss! Nossa, esse é muito louco, esse é muito... Olha isso, galera! Olha lá, eu ouvi o do... Que você fez um negócio do rei demoinho, isso é muito legal! Você viu, né? Você viu, né? Tem esse aqui, ó, o War Ring, esse aqui eu também não sei o que faz não, né? Vamos vendo com o tempo, vamos vendo aqui! Então, ó, como vocês já sabem, a gente joga aqui o Minecraft, mas temos raças, porém, a gente tenta se ajudar, ao invés de brigar. No final, se der aí na mente de cada um, a gente briga, mas a ideia não é essa. Então, Dudu, vem cá, vamos... O que você tá fazendo? É que eu queria te mostrar um negócio, cadê você? Cadê? Aonde? Eu me perdi de você já, Dudu. Alexei, olha aqui, ó. Aonde, Dudu? Ah, encontrei. Não consegue, ó. Deixa eu testar aqui esse poder de novo. Testa aí, pode testar. Testa aí que eu tô vendo aqui. Você consegue andar pela parede também? Ah, é! Um flash tem isso! Nossa, ó! Tá bom feito, filho! Muito poder que a gente vai ter hoje. Então, vamos começar, Dudu? Eu acho que vai ser muito fácil, a gente mata... Nossa Senhora, olha como é que eu quero bater, Dudu. Olha isso aqui. Que roubado. Visão muito forte. Rapaz, só isso. Inclusive, gente, comenta aí quem já viu o Onda Vise. Eu tava vendo essa série esses dias, eu achei muito incrível, mano. Só que eu sou um comentário aleatório com vocês aqui, só pra saber como é que... Eu nunca vi, não. É bom, Alex. Mando, bom! Bom! Aí eu falei, mano, você acha que é bom? Eu ri! Não, é muito bom. Dudu, eu queria ver, já que o Visão quebra tudo com tapa, eu queria encontrar Iron e Obsidia. Pra gente ver se consegue quebrar com tapa também. Obsidia de picareta mesmo. Eu quero ver isso daí. Mas eu quero passar só com tapa, Alexei. Não, é real que eu sou burro, né? Eu tenho a intangibilidade dele, eu posso simplesmente descer por aqui. Você pode deixar uma caverna pra gente. Tranquilo, Alexei. Eu encontrei aqui uma caverna bolatona pra gente. Se você quiser vir aqui, inclusive, pode vir, Dudu. Tô chegando aí com a mágica. Você vai ver, Alexei. Vai ser mágico, ó. Três... Ô, Dudu, só tem um único porém, mano. É que eu não consigo... O que eu quebro, tipo assim, a picareta, as coisas, ela quebra. Só que não dropa. Então a gente vai precisar ter picareta mesmo, entendeu? É até bom. O bom que eu trouxe aqui, eu vim equipado, né? Vim com a crafting table, eu vim com tudo aqui, Alexei. Boa, toma aqui, eu vou te dropar. Fica encarregado de fazer as ferramentas pra gente. Enquanto isso, eu vou caçar diamante, meu querido. Eu quero diamante logo de cara aqui. Opa, Dudu! Já encontrei um lugar lotado de lava pra gente fazer o portal. Lotado mesmo. Que delícia, Alexei. Que delícia. Pera aí que eu encontrei aqui um negócio bom também. Aquelas... Não, eu já peguei os eramzinhos aqui, hein? Já peguei os eramzinhos aqui, hein? Já peguei os eramzinhos. Depois eu quero tentar também chegar numa camada lá embaixo, usando o meu... O do flash? Quero tentar. Será que eu consigo descer? Deve conseguir sim, deve conseguir. Tá, eu vou tentar aqui. Ó, já tô esquentando aqui, Alexei. Os airinhos, já tô fazendo tudo aqui. Equipado, menino. Tá, eu vou te encontrar e eu vou te levar que eu encontrei dois áreas. Eu vou fazer o seguinte, então. Pra gente tentar zerar o Minecraft, porque hoje eu quero zerar o Minecraft, como essas raças que a gente tá aqui de heróis, eu vou tentar, Dudu, pegar os áreas que você tá assando pra mim e já vou pegar os baldes, tá? Com os baldes. Eu não sei se zerar o Minecraft aí que dá 10 minutos. Nossa senhora, não, não. Hoje eu quero zerar de verdade. Eu não sei o que a gente tá com heróis, os heróis mais fortes que tem. A gente consegue zerar muito fácil. Será que a gente vai dar um tapa no Unidrogon pra matar? Eu não sei se isso aí é assim, não, né? Mas... Vai. Ó, encontrei aqui mais alguns baús. Deixa eu pegar aqui também. Calma. Ó, encontrei diamante, Dudu. Ah, tadinho, Kuiper. O Kuiper explodiu aqui, me achando que ia me matar, véi. Tadinho. Ó, tem uns minérios novos também, né, Alexei? Tem, tem uns minérios de heróis. Aqui. Pronto, cheguei, Dudu. Cadê? Você conseguiu achar as coisas lá? Aqui, ó. Só subir aqui em cima. Sobe comigo aqui, ó. Foi, cheguei. Tá, deixa eu tirar aqui a tangibilidade também, que eu não consigo enxergar as coisas. Aí, boa. Vou fazer o máximo de balde que der aqui, que eu já pego um tanto de agulava pra gente. Acho que até mais fácil. Aí, 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 aí. Tudo dá real. Você tem diamante, mano? Dynamond, não, Alexei. Eu não achei. Eu só achei a ironzinha. Me dá, me dá, chiquei. Eu tive uma ideia muito louca. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma picareta de edima e vou meio que já encontrar diamante mesmo. A picareta de área, na verdade. Eu vou encontrar diamante já de uma vez pra gente. Pra que você ferrou. Eu tô com a minha velocidade no máximo dentro da caverna. Ah, desabilita ela aí. Desabilita ela. Tenta... Pensa aí, de alguma forma. Ufa, desabilitou. Pronto. Que que você precisa? Que você falou? Dropa aqui o chique pra mim, por favor. Ah, toma aí, ó. Quatro chiquizinhos, bom, rapaz, bom. Aqui, chique, picaretinha. Pronto. Vamos lá caçar agora com a nossa intangibilidade. Isso aqui é muito roubado. Eu posso ficar aqui ainda? Seria bom se você... E se caçar também. Acho que até melhor. Ah, beleza. Eu vou ficar só eu caçando as coisas. O que é isso que, né? O objetivo é a gente fazer o portal do Nether na forma mais rápida. Só tem que pensar isso. Beleza. Vou ativar aqui então o meu negócio aqui, né? Porque eu sou bem rápido e atravesso a parede ainda. Vou ativar aqui e vou procurar, Alex. Ô, Dudu, pera aí que eu acho que a gente consegue fazer o portal mais rápido aqui. Vem cá comigo. Vem cá. Será? Aham. Aqui, ó. Muito mais rápido do que a gente ficar. Perfeito. Eu deixei o mundo lento sem querer. Mas eu não tô lento, não. Eu acho que eu não... Ah, você deixou o mundo lento pra mim, sim. Aqui, ó. Acabei de voltar. Foi, garotão. Aí, boa. Vai. Vamos fazer aqui, ó. Porque tem muita lava ali perto. Não sei se você chegou a ver. Legal. Bom, consigo passar aqui, ó. Rapidinho, ó. Vamos fazer aqui o nosso portal do Nether então aqui. Maravilha. Tem um tanto de obsidian aqui também, Alex, viu? Não, nem precisa de obsidian, filho. Só pegar aqui, ó. Só pegar aqui, ó. Me ajuda a pegar com o balde. Mas você não morre pra lá, né, Dudu? Você não morre. Isso é invencível, filho. Ah, eu não sei, né? Vai que né, vai que né. Não morre, não. Me ajuda aqui só a pegar os baldes e fazer o portal que o mais rápido possível. Vamos lá. Vamos trabalhar desse negócio. Eu tô no meu cidade máximo. Eu não consigo ir controlar. Dudu, é muito ruim. Ele é o único herói que não sabe controlar o poder, gente. Olha isso. Não, mas o Flash, ele não consegue controlar o poder também, Alex? Isso aí é uma coisa entre aspas, tá? Não fala assim dele. Ele sabe controlar assim. Fãzinho, né? Ó, agora eu vou fazer o seguinte, Dudu. Eu preciso que você quebre aqui pra mim essas partes aqui, ó. Por favor. Quebrou o quê? Essas partes aqui, ó. Que tá atrapalhando a gente fazer o portal. Dudu, desabilita tua velocidade. Eu não consigo. Eu não consigo controlar os poderes dele, mano. Deixa que eu quebrei e tocar a mão aqui. Eu esqueci que eu tenho o poder de visão. Calma aí, Alex. Eu quebro você. Eu quebro rapidinho. Aonde você quer que eu quebre isso? Ah, agora já foi, já. Você tá enrolando aí. Já? Cara, aqui é rápido. Miner é bom, é eficiente. Pronto. Já o portal pronto, Alex. Agora é só ativar aí. Só a gente conseguir um stickzão que a gente consegue ativar o portal do Nether. Mano, que negócio roubado, galera. Já consegui aqui uma frente. Já consegui a frentezona aqui pra gente. Pronto, eu já faço aqui já. O esquema. Mano, vamos zerar essa bagaça. A gente vai zerar esse negócio. Nossa senhora. Eu quero zerar muito rápido hoje de Minecraft no raça, gente. Eu tento até minerar um pouquinho. Só que a gente não precisa, né? Não tenho. Se você quiser, eu consigo pra você que é rapidinho. Pega então, porque eu fui fazer isqueiro e eu coloquei chique e flit. Não, acho que eu consigo olhar pra você que coisa rápida. Que coisa boba aqui, ó. Pronto. Aí, desablitei minha velocidade. Aleluia. Toma aqui pra você. Saiu o iron. Pega aí. Ô, Edu. Eu vi aqui que eu matei um mob com tapinha. Eu acho que a gente mata o Nether Dragon bem mais rápido, viu? De verdade. A gente tem muita força. O bom é isso, Alex? Deixa eu ver aqui, ó. Olha isso, olha isso. O Bisoni mata os mobs com tapa, gente. Eu acho que o Bisoni é muito mais forte. Eu quero tentar mesmo. Vamos lá. A gente vai ter que punir o Nether agora e torcer pra ter uma... Vambora, vambora. Já entra então, Duduzão. Vamos lá, o mais rápido possível. Já foi o quê? Já foi exatamente oito minutos. Eu quero tentar zerar o Minecraft antes que dê quinze minutinhos. Esse é o objetivo, pelo menos. Pelo que o Edu tá falando pra mim, o olho do Andy tá levando a gente pra lá. Então, o que eu vou fazer, Edu? Você continua tacando o olho que eu vou logo atrás de você usando a intangibilidade. Pra ir nessa direção? Ah, é. Pelo que tá dando, tá pra cá, Alex. Ó, tu vindo. Continua, então. Continua. Vai, eu vou usar a intangibilidade e ver se eu encontro. Vai andando por aí também, que a coisa você me avisa, tá? Você consegue ficar invisível e olhar em... Então, é por isso que eu falei pra você tacando o olho do Andy enquanto eu olho por baixo. Que é mais fácil da gente encontrar. Ó, passei a montanha. Pelo que tá dando, continua sendo pra cá. Nesse Plains aqui, ó. Você tá me seguindo? Dudu, eu acho que eu encontrei aquele lugar onde tem a biblioteca, sabe? Lá no... Aqui, aqui. Encontrei, encontrei, encontrei. Aqui mesmo, aqui mesmo. É aqui mesmo. Pode ir aí? É só achar o portal agora. Deixa eu encontrar o portal primeiro e depois você vem. Beleza, beleza. Tô te esperando, hein, Alex. Nossa, gente. A sorte que é aqui perto, né? Era perto do portal de Nether. Mano, isso aqui é muito roubado. Peraí, só fazer o seguinte. Eu vou tirar a quinta de habilidade agora. Calma e vou meio que pegar... É, não tinha muita coisa aqui nesse baú, não. Mas eu encontrei, Dudu. Pode até pegar em mim. Pode até pegar em mim. Pra facilitar esse processo. Vou quebrar os spawns aqui de uma vez. Ah, você não tá me abatendo, né, Superfish? Você não quis me bater. Aqui, ó. Vou ligar o portal. Aqui, três, dois, um e... Mano, visão muito roubado, galera. Olha isso, mano. Ele consegue fazer de tudo. E olha que eu nem usei o poder especial dele, Dudu. Já entrei aqui no Tend. Pode ir. A gente tá especial ainda, Alexei. É, então especial também. A gente não usou direito, né? Eita! Dudu! A gente tacou pra fora. Peraí que eu vou usar meus... Deixa comigo. Eu vou usar meus sorar bim aqui no... No queridão aqui. Acabou de tacar você. Relaxa, Dudu. Eu mato ele pra você. Relaxa. Poder da... Eita! O poder da joia não pega nele. Não pega? Não pega. É que eu tô. Você que vai ter que matar todos aí, ó. Relaxa. Eu vou explodir tudo aqui, ó. Tá tranquilo. Aqui vai ser mais fácil ainda, fi. Eu posso quebrar os blocos e você pode explodir aqui também. Então tá muito tranquilo. Tem o que... Como é que faz? Distrair ele, Alexei. Boa, agora eu tô vambora. Vambora, galera. A intenção é a gente matar aqui o Iron Golem. O Iron Golem. Ô! O Dracão do End. Como heróis. Aqui, ó. Toma. É, eu acho que vai ter que ser na mão, Dudu. Os poderes não pegam nele, não. Os poderes não pegam nele, você acredita? Não pega? A gente vai ter que usar a mão, eu acho. Falta só mais um, já vou quebrar aqui, hein. Então quebra. Então quebra aí, ó. Boa. Bom que agora é só matar ele. Será que ele vai vir aqui pro meio? Foi. Aí, Dudu. Tá no meio. Arregaça ele agora. Toma. Toma. Caramba, mano. Ele não toma dano pros poderes, gente. Só pra mãozinha mesmo. Que isso? Ele é o top top, né, Alexei? Pra gente matar ele vai ser complicado aqui. Eu acho que os poderes não tem nada não. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar aqui o Sorbinho nele. Toma. Não funciona. Eu vou tentar ir na mão, Dudu. Vambora. Vai ter que ir na borrada com ele mesmo. Calma. Cuidado. Nossa, acertei. Toma. Toma. Nossa senhora. A minha mão dá um dano de uma espada, você acredita? Nossa, Alexei, olha o dano que você tá dando nele. É um dano grande, velho. Caramba, galera, isso. Olha o dano que a minha mão, só a minha mão, dá, do Visão. Então eu vou matar ele no ar. Eu soltei meu poder aí, mas eu acho que não pegou. Não pega o poder nele, ó. Olha isso, ó. Tentando usar a Visão do Hayek do... Eu não consigo matar ele, porque eu não consigo descer. Relaxa, deixa comigo. Eu consigo pegar ele aqui na parada certinho. Toma. Eu tô traindo o Zillard. O Zillard não, o Zenderman aqui. Boa, garotão. Mano, que Enderman chato. Que Ender Dragon chato. Pelo amor de Deus. Dudu, vamos esperar ele descer. Acho que é mais fácil do que ficar aqui voando atrás dele com o bobão. Será que ele vai descer? Isso é que ele não tem um totem aqui no meio pra ele descer, Alex. Verdade, verdade. Acho que é melhor você ir atrás dele e matar ele mesmo no chão. Vamos ver se ele vai descer. Eu vou esperar aqui, ó. Vambora. Relaxa, a gente é herói. A gente consegue matar ele tranquilamente, tranquilo. Onde ele tá? Cadê? Cadê ele? Aí, o tapa está perto. Vem, 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 vem. Falei que ele desceu? Falei. Nossa. Não deu um danão nele, Alexei. Nossa, você deu um danão nele, Alexei. Faz um tapa, a gente mata. Na verdade, acho que ele já morreu, Dudu. Cadê ele? Eu acho que ele já morreu. Olha a vida dele aí. Sim, mais um tapa, eu acho. Eu acho que ele já morreu, só que ele bugou. Será? Eu acho que ele já morreu, viu, Dudu? Eu acho que ele morreu, Alexei. Eu acho que a gente matou o Inner Dragon, gente. Ah, agora a gente matou. Aí, pronto, foi. Cadê o o ovo? Onde vai? Vamos ver, vamos ver. Deixa eu matar esse zelhano. Ele tá me batendo aqui. Chato demais. Chato, chato, né? Aqui, ó. Você nem usou seu super, você tá zoando, Alexei? Eu usei, só que não pega nele, né? Ele não é acertado. Por que eu uso seu super? É esse aqui, ó. É o Sororbin. Cadê você? Eu tô aqui, eu tô aqui. Esse aqui, ó. Ah, dá joia na mente, né? É, fi, ó. Ó, ó, ó. É tipo esse aqui, ó. Só que ele é bem mais forte que esse. Ô, eu vi que você é muito forte, Dudu. Você deu um dano nele na hora que você bateu. Ele quase morreu. Com um tapinha só deu. Ah, porque eu sou forte, né, Alexei? Você quer ver meu super? Já foi embora. Mano, eu achei que seria muito mais complicado. Só que vocês viram, gente. Só da gente atravessar as paredes e conseguir quebrar as coisas com a mão, a gente já consegue zerar o Minecraft muito fácil. Fora que a gente é forte e não morre pra nada, né, Dudu? Não, Alexei, não. Quero te mostrar um super só pra você ter uma ideia, ó. 3, 1 e... É, eu acho que é legal esse super teu aí. É legal. Legal não, ele é muito legal. Olha o meu aqui, ó. É, o meu não vai carregar agora, que eu já usei tudo ele. Não vai carregar. Mas, ó, foi muito apelão porque a gente poderia atravessar as paredes. E isso aqui facilitou muito porque encontramos iron, encontramos lava, encontramos diamante também. E nisso a gente fez o portal do Nether. O Edu foi lá, pegou os Blaze. Eu matei Enderman, a gente fez os olhos do fim e já era. Não acabou, acabou. Aí você encontrou o portal ainda embaixo. Atravessando parede também, que é muito apelão. E resumindo, a gente zerou o Minecraft com raça de heróis. Eu fui o Visão dessa vez e o Duduzão, ele foi o velocista, o Flash. Comenta pra gente aí outras raças, outras ideias que a gente pode estar usando aqui, porque a gente tá se juntando. Mas se vocês quiserem... Na verdade, Edu, vem cá, vamos fazer a batalha final que a gente não fez? A batalha final? Ah, se você quiser. Eu vou aí, né, tio? Cadê você? Tô aqui já. Tá atrás de você aqui, já, aqui, ó. Tô aqui, ó. Não, menino. Então, calma aí. Deixa eu recuperar a sua venda aqui. Quero ver se eu acertar primeiramente, né? Toma, toma. Você perde vida? Toma, não. Você perde vida, não? Nada? Nada, nada, nada. Nadinha. Nadinha, né, amor? Carinha. Galera, então vai ser uma batalha infinita, porque nenhum dos dois morre. Os dois é invencíveis, né? Nenhum... Será que a armadura quebrada aqui? Demora. Nossa, demora, hein? Será que demora? O quê? Será que demora? O quê? Alexei, você tirou muito... Quase quebrou a armadura agora. É mesmo? Então, vamos fazer o fart aqui, né, pessoal? O fart. Vamos fazer o fart desse negócio. Vamos ver qual carraça que é melhor aqui. Vamos embora. Vamos embora. Não. Caraca. Toma. Agora que eu quero me bater, então. Eu não sei nem o que eu fiz aqui, mano. Eu tô preso aqui agora. Foi. Você tá rápido aí? Dudu, eu não consigo andar mais. Acho que eu... Aí, eu consegui, consegui. O quê que você fez aí? Deixei lento. Ah, foi você que me deixou lento? Fui eu que deixei lento. Que armadura tá quebrando já? Tá. Tá no final já mesmo? Não, falta três negocinho ainda. Como assim, três negocinho? Três durabilidade. Porque tá meio quebradinho ali, ó. De três? Quebrado, hã? Só três? Não, é. Falta três. Falta um agora. Nossa! Mano, a armadura ainda começou a quebrar e apareceu ali agora. Ah, não. Agora a gente vai ver qual raça que é mais forte. Se é o bizão ou o velocista. Agora a gente vai ver isso. Pelo menos. Oi? A tua já tá quebrando, pelo menos? Tá, um pouquinho. Tá quebrando um pouquinho. Um pouquinho? Ah, então perdi. A tua falta um pouco pra quebrar? Ah, você não tá pra quebrar. Sério? Mentira. Mentira. Mano, o bizão é muito forte, então. Calma. Ai, tchau, 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 tchau. Bizão muito forte. A tua não quebrou ainda até agora, não? A tua super de novo vai quebrar. Sério? Eu acho. Hã? Mais um, mais um. Vai, mata, mata, Alexei. Eu não vou morrer, doutor. Minha armadura não vai quebrar. Olha, minha armadura já tá totalmente quebrada. É sério que ela tá quase quebrando? A gente não sabia disso, não, aí. Morreu. Do que quebrou? Morreu. Ah, galera, eu acho que ficou muito claro aqui que a raça do Visão é bem mais forte do que a raça dos Velocista. Fora que ele quase deixou a armadura na metade, né? Vamos lá que ele quase ganhou, não. Ele só deixou na metade. Cadê você? Eu deixei, Alexei. Vem cá de novo, só pra te mostrar o negócio aqui, o que eu tava aguardando pra você. O que você tava aguardando pra mim? Tem mais você, Alexei. Olha aqui. Toma. O especial de novo. O especial matou agora. Então é isso, meus queridos. Hoje a gente virou heróis aqui. Então comenta muito pra gente outras raças aí que é muito importante. Deixa o like e segue no canal pra você não perder os outros vídeos, tá? Então é isso. Fui!